O que Deus me deu é meu Nem venha tentar roubar de mim Ele me deu, meu Pai me deu Fez de mim a sua essência E teve muita paciência ao me ensinar Tudo que Ele ia me dar Tive que correr atrás Tive que sofrer demais Pra então eu dar valor ao que Ele ia me dar Sofri demais Pra eu então ganhar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E Ele estar comigo pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia Ele morreu por mim E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Que privilégio Que privilégio Fez de mim a sua essência E teve muita paciência ao me ensinar Tudo que Ele ia me dar Tive que correr atrás Tive que sofrer demais Pra então eu dar valor ao que Ele ia me dar Sofrer demais Sofrer demais Pra eu então ganhar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E Ele estar comigo pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia Ele morreu por mim E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Eu vou subir Não há o que comparar Preço nenhum pode comprar Eu me asseguro nisso Jamais vou negociar O que Deus me deu é meu Ninguém vai tomar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E Ele estar comigo pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia Ele morreu por mim E ainda me prometeu E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Que privilégio Oh 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 Amém.